A gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha, que até apalham a vida da gente. Não é a nossa sexualidade, mas a repressão que a gente sofre, o policiamento é que faz mal. Era um período em que algumas pessoas se juntam e resolvem, vamos fazer um movimento politizado homossexual no Brasil. E era um momento de grande transição, assim, no mundo e no Brasil, era o momento da abertura democrática aqui. Tudo mexeu muito com a cabeça da gente, né? Vem de Gegina, corta aquele cabelo zerado, que mulher nenhuma fazia. Porque a polícia pegava a pensada, entendeu, de nós prender e levar nós no costume, né, que se chamava aqui naquela época. Só por estar na rua, eram autuados em um artigo do Código Penal, que era o Vadiagem. Nós queríamos uma coisa pública. Nós queríamos, sim, meter o pé na porta e lutar contra a homofobia, que na época não tinha nem nome. Os outros movimentos sociais abriram espaço para o movimento LGBT surgir. Os movimentos estavam ressurgindo, né, num período ainda de ditadura militar. O movimento homossexual não dava medo ainda, porque eles não entendiam o nível político do movimento. Coitados, eles não sabiam que eles estavam na raiz da nossa reação toda. Mas eu tô falando de um momento que a gente tava construindo, na verdade, nós construímos. Que cartilha que a gente leu? Nós escrevemos a cartilha. Por isso que vocês estão trabalhando agora, usamos fazer a história? Usamos, sim. Usamos, sim. Quando alguém me olhar Respeite a minha história